Hummm, que delícia! Eu amei, muito bom! Não tem como o nosso doce é a nossa história. Maravilhoso! É muito bom esse daqui de pelota. Vem conhecer o doce também. Maravilhoso! Vem gente, vem profinar doce! Olá, bom dia! Não tem quem resista, não tem quem não aprove, não tem quem não se apaixone por um doce pelotense. Até porque, gente, dá uma olhada aqui, ó. Tem doces de tudo que é jeito, pra todos os gostos. E é no meio dessas belezuras perfumadas e muito saborosas. Eu digo saborosas porque eu já provei vários doces desde ontem, que eu dou as boas-vindas a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao Jornal do Almoço mais doce de todos os tempos. Estamos em Pelotas, na 28ª Fena Doce, que esse ano tem como tema doces reencontros. Justamente pra celebrar esse reencontro aí, depois de dois anos de pandemia, dois anos sem a Feira Nacional do Doce. E olha só, nós estamos muito felizes de estarmos aqui reencontrando todo esse público, recebendo todo esse carinho do pessoal de Pelotas, muito bem-vindos. E também de reencontrar os nossos colegas aqui da região sul, Patrícia Porciúncula. Tava com saudade. Gente, a Patrícia nasceu em Pelotas, cresceu em Pelotas, viveu toda a vida por aqui. E eu já vi que também não resiste a um doce, né, Patrícia? É impossível, Cris, a gente também tava com saudade. É muito bom estar recebendo vocês aqui na Fena Doce, aqui em Pelotas. Olha, eu até tento, comer só um, dois, mas não comer. Aí é impossível, né? E durante todo o programa a gente vai falar muito sobre as estrelas da festa, que são esses doces maravilhosos. Será que vamos até o fim do programa? Vai saber, aprender a fazer uma receita, fazer um desses doces, será? Vou tentar, vou tentar, Patrícia. Bom, nós chegamos ontem por aqui, gente. E eu só fico imaginando quantos doces o Marco Matos já não comeu. Você contou, Marco? Tenta contar por aí então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Já perdi as contas e já fiz uma bagunça danada por aqui, porque eu comi muitos doces e eu tô realmente aqui, ó, com muitos outros pra degustar. Até o fim desse programa eu separei aqui quindim, separei também bem casado, bombom de nozes, trouxinha de nozes e também bombons de brigadeiro. Eu tô muito bem servido, mas assim, eu tô num lugarzinho muito especial. Eu não vou contar agora não, viu? Vocês vão descobrir daqui a pouco um lugar que vai surpreender muita gente, viu, Cris? Tem que ficar ligada. Tem que ficar ligada. Tá certo, Marco, tá certo. E olha só, quem também participa desse nosso programa especial é o repórter Arildo Palermo, que é daqui da região sul. Arildo, a gente vai mostrar pro pessoal que a Fena Doce não é só doce não, né? Isso mesmo, Cris. Como a Patrícia disse, eles são as estrelas da festa, mas quem visitar a Fena Doce nos próximos dias vai encontrar muita cultura, produtos produzidos aqui em Pelotas, né, pelas famílias de agricultores, espaços de inovação, de tecnologia e também um espaço exclusivo pra exposição de produtos da agricultura familiar. A gente tá acompanhando aqui o pessoal chegando na feira pertinho da entrada e quem tá chegando, ó, aproveita o mascote da feira pra tirar uma foto. Vamos despedir assim de ti nessa primeira entrada, Cris. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Tá certo, Arildo, tá certo. E olha só, o Jornal do Almoço também vai levar até você todas as notícias desse sábado lá de Porto Alegre, ao vivo com uma quase pelotense, né, Dani? Você não nasceu em Pelotas, mas toda a sua família é daqui. Oi, Cris. Toda, toda a família tá aí em Pelotas, minha avó, minha irmã, sobrinhas, tios, primos, meu coração tá aí em Pelotas. Mas por aqui a gente tá acompanhando as notícias desse sábado e uma delas é a ampliação da vacina da gripe pra toda a população em algumas cidades e ainda hoje eu conto mais aqui no J.A. Cris. Combinado, Dani, combinado. E olha, dessa vez o Jornal do Almoço também deu carona na nossa caravana pra mais um integrante. O Mark B. veio conosco. Mark B., seja muito bem-vindo aos nossos programas especiais. Oi, Cris. Oi, pessoal de casa. É isso. Tô muito feliz aqui em Pelotas. E a minha primeira entrada já vai ser de uma inauguração que tem tudo a ver, que envolve skate e trabalhos sociais. Dá uma olhada na galera que tá aqui agora. Mas isso aqui tudo e toda essa história eu vou contar depois quando eu retornar aqui pra contar pra vocês como se construiu essa pista de skate, como ela foi construída, verbas e tudo mais. Toda uma movimentação da turizada aqui de Pelotas, Cris. Tudo contigo. Muito legal, Mark B. E olha só quem vai embalar o nosso programa de hoje, dando um ritmo de festa pra esse programa especial da Fena Doce. É o Grupo Renascença. Tá aí, gente. No ritmo do samba. Nós estamos em volta em 30 segundos. Desenvolve. O canto mais forte chegou É tempo de alento pra nação da cor Que resiste ao açote do Senhor Joga o jogo. Fena Doce De 3 a 19 de junho, realização CDL Pelotas Vinheta Gente, impossível não começar esse Jornal do Almoço aqui de boca cheia Porque esses doces realmente são irresistíveis Um mais gostoso do que o outro Essas doceiras de Pelotas têm uma mão Meu Deus do céu Patrícia, vem me ajudar a mostrar um pouquinho aqui Para o pessoal dessas delícias Até porque eu realmente estou comendo doce aqui Vamos explicar aqui para o pessoal Porque tem doces, gente, que são completamente tradicionais de Pelotas 14 doces Tem esse selinho aqui que você pode ver Está vendo? É um certificado de procedência E tem um código, Cris, nos... O que acontece com esse código, Patrícia? Quem compra esses doces, por exemplo, tem o Ninho, tem o Bem Casado, Queijadinha, Camafê, Olho de Sogra São alguns desses 14 doces A pessoa compra esse doce, pode colocar esse código no site E vai descobrir, por exemplo, toda a procedência Quem fez, quais os ingredientes Então descobre realmente a procedência desse doce A validade Enfim, todas as informações para a pessoa estar sabendo Que está comprando um doce com os ingredientes típicos dos doces tradicionais de Pelotas E eu quero saber dessas doceiras aqui Qual é o segredo desse doce de Pelotas? O que tem nessa mão de vocês que deixa esses doces tão especiais? Muito amor Ah, muito amor, com certeza Bom, então são 14 doces que são tradicionais de Pelotas Mas, ao longo dos anos, as doceiras foram criando, né? Foram criando coisas mais maravilhosas ainda Doces com outros ingredientes, é isso E aí a gente tem aqui, então, os doces com chocolate O chocolate, a base de leite condensado A base de castanhas, nozes, doce de leite Fomos adaptando todos os sabores Para levar para todo mundo o que tem de melhor Olha lá, a Patrícia está com um Que é um dos doces mais vendidos, aliás, da feira, né, Patrícia? Esse aqui é o bombom de morango O Cris, ele só perde para o quindim, né? É uma delícia porque ele tem um morango dentro do chocolate por fora Morango e uma camadinha de branquinho por dentro Eu adoro, sou apaixonada por esse doce, Cris Dá uma olhada aqui, ó Vou pedir para o Musa mostrar aqui Aquele quindim vermelho O que é aquele quindim vermelho? Eu nunca tinha visto É um quindim de morango Ele tem essência e sabor de morango Olha isso, gente, vou provar Vai ser meu próximo Bom, mas você sabe de onde surgiu essa tradição de pelotas? Como é que surgiu? Como é que começou isso tudo, gente? Nós preparamos uma reportagem bem especial Para você entender direitinho Augustine Tinho vai mostrar para você Para entender a história do doce Antes, é preciso falar do sal 1737 Os portugueses chegam a pelotas e iniciam a colonização As margens do arroio que leva o nome da cidade Apostaram na produção de charque Em grandes propriedades, a carne bovina era salgada e colocada para secar ao sol Era o único método da época para conservar a carne por mais tempo O que era produzido nas charqueadas seguia principalmente para o nordeste do Brasil e para o exterior Em 1860, o auge A cerca de 40 charqueadas em atividade faziam de pelotas um polo econômico e cultural Do sal, vinham fortunas No doce, uma forma de manter a cultura Onde tem português, tem açúcar O português, ele gosta muito de doce Ele sempre consumiu mesmo Já na metrópole, quando moravam lá Eles já tinham uma doçaria super desenvolvida Assim que eles chegam ao Brasil Eles trazem esse hábito de consumo do açúcar E ele cresce porque os portugueses são controladores das colônias produtoras de açúcar O Brasil é uma grande colônia produtora de açúcar Os doces mais comuns eram feitos com frutas, como as compotas de pêssego Mas bolos, biscoitos e pudins também eram produzidos para momentos de confraternização Além, é claro, dos doces à base de ovos Da cultura africana dos negros escravizados, que trabalhavam nas charqueadas Veio mais ingredientes, como o coco e a castanha Toda a produção do doce pelotense Ele teve realmente a mão do escravizado Não só mexendo o tacho Porque existe também uma fonte da história que conta que Não, olha, os negros só mexiam o tacho Porque quem tinha as receitas, quem tinha o conhecimento Eram os portugueses Hoje, se tu for a qualquer casa de religião de matriz africana O doce, ele é a figura principal Por exemplo, quando tu pensa no doce no quindim, é da manhochum O bem casado, o pão e o xalá Com o passar dos anos, veio a industrialização, a abolição dos escravizados E as novas formas de produzir e conservar a carne em frigoríficos A partir de 1920, o ciclo do charque em pelotas entra em crise E os doces passam a ser a alternativa para as famílias A gente vai ter algumas descendentes de charqueadores Que vão usar as suas receitas As cozinheiras negras, as doceiras negras Que com a abolição é uma forma de sobrevivência E a produção de doce Em 1986, surgiu a ideia de criar um evento Para estimular a venda de doces A primeira edição da Fena Doce foi realizada na Praia do Laranjal Reunindo cerca de 60 mil pessoas Desde então, a cultura doceira conquistou espaço e valorização A variedade de doces aumentou Além dos feitos à base de ovos Receitas com chocolate e leite condensado Passaram a aguçar o paladar nos balcões das doçarias Sem esquecer da tradição Em 2018, a tradição doceira de pelotas Foi declarada Patrimônio Imaterial do Brasil Os casarões da cidade também foram reconhecidos pelo IFAM O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional E foi dentro de um dos prédios históricos Que a cultura do doce ganhou uma casa Há quase 10 anos, o Museu do Doce Preserva objetos da produção doceira Materiais como tachos Que foram usados pelas primeiras doceiras de pelotas E é aqui que fica o primeiro livro de receitas Doces de Pelotas Ele tem 63 anos E por ser tão antigo É preciso de alguns cuidados para manusear Como o uso de luvas Nas mais de 200 páginas Ele guarda receitas originais De doces finos Bolos Tortas Caldas Doces com frutas E cada uma delas Com as iniciais das doceiras A quem pertenciam as receitas A receita do bem casado Da mãe da dona Eulália Está registrada em um dos livros Elas vieram de Portugal em 1964 E foram os doces Que garantiram o sustento da família Passou para os filhos Para as filhas E as filhas começaram a desenvolver outros doces Os doces tradicionais E aí foram se aprimorando E depois as receitas Vindas de Portugal também A gente aprimorava cada vez mais Com os nossos insumos Para adaptar e ficar o mais parecido possível Tradição que segue sendo passada De geração em geração Hoje é a filha da dona Eulália Que comanda a doçaria da família No centro de Pelotas Saber que ela trouxe isso E passou isso aí para nós É muito orgulho Orgulho, história e cultura Que juntos ajudam a manter Uma doce tradição Tá aí, agora que você já conhece um pouquinho da história Já conhece um pouquinho de toda essa tradição Nós vamos circular aqui pela Cidade do Doce Uma réplica de Pelotas Montada dentro da Fena Doce Gente, dá uma olhada nessas vitrines Bom dia Que doces lindos E essa caixinha para mim? Olha aí, gente Já ganhei uma caixa de doces Adeus, dieta Adeus, dieta Parabéns aí por esse trabalho lindo Por esses doces irresistíveis Olha só Aqui nós temos uns doces diferentes Musa, chega pertinho Esse aqui é de churros, é isso? Isso, é de churros com doce de leite E esse quindim que você vinha trazendo aí na mão? Uma novidade que a gente vai dar para ti É um quindim de leite condensado Ele é novidade Nossa, eu vou pedir para tu guardar aqui Porque eu vou voltar para buscar, para provar ele Porque realmente, olha gente Eu quero só ver como vai ser Como eu vou voltar aqui dessa Fena Doce Olha aqui as queijadinhas tradicionais Queijadinhas Bom dia Estão muito lindas essas vitrines de doces Olá, pessoal Olha aqui para a criançada também Docinhos diferentes Com M&M's Coloridinhos Muito lindos Muito bonita Toda essa criatividade aí de vocês No preparo desses doces lindos Com muito chocolate E agora eu estou chegando aqui, gente Na esquina portuguesa Estou me sentindo em Portugal Porque eu estou chegando aqui Nessa banca especializada em doces portugueses Tem muitos doces de todos os tipos Mas essa vitrine aqui Olá, Dona Eulália Tudo bem? Essa vitrine aqui, gente É só de doces portugueses Olha só São diferentes Dona Eulália nasceu em Portugal Aprendeu a fazer os doces com a Dona Emília Saudades da Dona Emília E está aqui agora, então Trazendo todas essas delícias Para a Fena Doce E ela está me esperando aqui Com o que, Dona Eulália? Um pastel de nata E com vinho do porto Olha isso, gente Pastel de nata com vinho do porto O que vocês acham? Que coisa bacana isso E esses doces realmente Tem as receitas tradicionais Feitas lá em Portugal Né, Dona Eulália? Isso Vem nossos familiares E a gente resgata receitas E procura aprimorar com os produtos daqui Olha que maravilha Bom, eu vou provar agora aqui com certeza Mas antes eu quero dizer para vocês Que esses doces Eles já vêm prontos aqui pela Fena Doce Eles são feitos lá nas fábricas Né, Dona Eulália? Nas tradicionais fábricas de doces pelotenses E assim Vocês lembram daquele filme Fantástica Fábrica de Chocolates? Lá tem o Willy Wonka, né? Pois eu vou mostrar agora para vocês Que aqui em Pelotas Nas fantásticas fábricas de doces pelotenses Tem quem? Marco Wonka Marco não vai cair dentro do tacho aí, Marco Cristina, e eu estou aqui com o principal ingrediente Dos doces de Pelotas Os ovos Vera Por favor Na verdade são as gemas Porque as claras não são usadas nos doces A Vera faz a quebra aqui De centenas, milhares de ovos Por dia Durante esta Fena Doce A gente vai passear por essa fábrica Porque olha Quanta gente está trabalhando por aqui Isso é sábado, gente A galera está tirando cocadinha do forno Maria Helena Empreendedora de Pelotas Muita gente trabalhando nessa época Essa época é forte, né? Sim, uma safa para nós É? E o que mais está bombando esse ano de doce? É o quindim e o ninho O pessoal sempre tem preferência por esses Tradicionais Gemas bem feitinhas nessa qualidade Maravilhoso Incrível, né? Sensacional Eu vou passear pela tua fábrica agora Fique à vontade Então vamos lá São mais de 30 pessoas que trabalham É o ano inteiro, né gente? Mas nessa época de Fena Doce Tudo acontece Olha só Os fornos estão a todo vapor por aqui Aqui as meninas estão preparando o que vai entrar no forno O que você está fazendo aqui? Quindim E vai ficar bom esse quindim? Vai, muito Não tenho dúvida Não tenho dúvida Vamos passear aqui para este outro lado Para ver o que está sendo feito Vem, Dudu Hoje eu trouxe o Dudu comigo Aqui tem as moças que estão fazendo os famosos fios de ovos Tem que ter muita técnica, né? Tem, tem Vocês fazem com amor Com amor Muito amor Mas ó Nem só de gemas e de açúcar se faz doces de pelotas Tem também os chocolates O que tem aqui? Chocolate Brigadeira É, brigadeirinho, né? Que saiu daquele tacho agora há pouco Como eu sou o Marco Wonka hoje Olha só o que eu vou tirar da minha cartola Tcharam Vamos provar então Porque agora eu sou o gestor de qualidade, viu? Também Com licença Hum, sabe que está bom? Que segredo é esse, esse brigadeiro, menina? Ah, segredo Rapaz, que coisa boa Cristina, eu estou passando muito bem Patrícia, eu estou passando muito bem Meu Deus Essa fábrica é show de bola Daqui a pouco eu volto Volto com surpresa, inclusive Mas eu sei que vocês Estão numa outra fábrica Que funciona aí dentro da Fena Doce, não é? Isso mesmo, Marco A gente está aqui numa fábrica Onde nesse momento estão sendo preparados Doces em calda Doces cristalizados Eu pedi para o meu cinegrafista, o Dalmir Fazer um passeio por aqui Para deixar todo mundo, olha Só com uma água na boca O cheirinho daqui, gente Também é sensacional Aqui a gente vê os figos E também, Marcelo Mostra para a gente O que você está preparando Eu estou preparando Uma abóbora glaciada É um doce de açúcar e água Depois dessa etapa O que acontece com esse doce? Depois dessa etapa Vai numa bandeja A gente escorre ela E bota para secar Hum, maravilhoso O Cris está aqui comigo também Cris, mostra para a gente Eu estou de olho Aqui nesse outro lado Aqui, gente Que são os doces cristalizados Depois que os doces Então são feitos Eles recebem esse açúcar Aqui por cima Olha só essa bandeja Aqui tem uma variedade Me ajuda aqui Que sabores são esses? Olha só Nós temos aqui Laranja Figo Laranja Abóbora e Goiabada Goiabada, gente E também tem aqui Os doces aqui A marmelada Olha aqui a marmelada Figada tradicional Goiabada Cascão Tudo de bom Uma goiabada Cascão com queijinho Hein? Cris, sabe quem entende tudo Pessegada, batatada Oi? Quem entende tudo De doces cristalizados E doces em calda É a dona Onélia Que está aqui com a gente Ô dona Onélia E aí a senhora que prepara Essas delícias todas Os cristalizados Em calda Chimeia E ela faz uns Que da outra vez eu levei Que são doces também Com um pouquinho de chocolate É, faço A laranja A banana O figo O damasco A ameixa Vocês estão sempre se reinventando Sempre criando novidades Tem que fazer o tradicional Mas tem que estar sempre também Fazendo uma novidade aí Com certeza Tem que inventar Porque se não sempre a mesma coisa Não vai ter graça Pois é E como é que é fazer tanto doce Assim Eu imagino quantas toneladas de açúcar A senhora já botou a mão Ai nem fala Porque todo dia eu estou no supermercado Buscando açúcar Porque eu Cada vez Ai te dou três fardos de açúcar Três fardos Cada fardos dá trinta quilos Mas cada trinta quilos Vai dentro de um tacho Então não adianta nada Quando tu pensa que tem Já não tem mais Meu Deus do céu A dona Anélia É uma das doceiras mais experientes Aqui da feira Participa desde o início Das edições Conta pra gente Como é que Essa história Os doces Em calda Os doces cristalizados Entraram na sua vida Desde a infância Desde que eu me conheço Por gente A gente já fazia doce Claro que fazia Não Hoje Com essa tecnologia Fazia com fogo Como botava um Tá mais fácil Fazer o doce hoje Então Hoje É mais fácil Eu faço a gás Eu não tenho caldeira Então A pessegada E a goiabada Chega a passar Um dia e meio No fogo Pra dar ponto Muito Isso na colônia A gente fazia Quando fazia Melancia de porco Que a melancia de porco É aquela branca Então tu faz aquela melancia E ela não tem gosto de nada Mas aí tu bota abacaxi Bota Limão Enfim Ela fica muito boa Pra passar no pão Mas aquilo Era um dia inteiro Com fumaça nos olhos Pra poder aprontar São muitas histórias Da dona Nélia Ah, imagina Vou continuar conversando Aqui com ela Então tá bem Enquanto isso A gente sai um pouquinho Aqui da Fena Doce Pra falar de uma novidade Foi inaugurado há pouco Aqui em Pelotas Uma nova pista de skate Sabe quem está por lá? É o Mark B Conta pra gente Como é que está por aí O pessoal já está aproveitando Eu estou curiosa Pra saber como está Essa nova pista de skate Oi, Pathy Tudo bem? Oi, pessoal de casa É isso mesmo Eu sou um cara privilegiado Porque eu estou Num evento histórico A inauguração da pista de skate Que fica aqui No centro da cidade E é um sonho Que foi É desde 1979 Que o povo está esperando Torcendo pra que esse evento acontecesse E eu estou com o cara Que é um dos responsáveis Que é o Emanuel Barbosa Que ele é skatista Idealizador E o cara que fez Toda uma correria Com mais outras pessoas Pra realizar esse sonho Eu quero saber de ti Como foi construída essa pista? Que até quero deixar Esse detalhe pra vocês Ela é a terceira maior pista Do Rio Grande do Sul Eu quero saber Como foi essa correria toda Pra que isso se tornasse realidade Isso aí Eu sempre falo Que isso é uma junção De todas as gerações do skate Desde 1979 2000 De 1990 Enfim Pra gente tornar esse sonho realidade Então a gente Fez uma vaquinha Pra comprar um projeto De uma empresa Logo após A gente lutou Pra que a pista de skate Fosse construída Por uma empresa especializada No qual foi a Su Skate E a Guimarães Santos E hoje a gente está aí Vendo a realidade do skate E o nosso sonho Que é essa skate park Emanuel Eu sei que tu tinha Quatro anos Né E tu andou Aqui na volta Por esse local Que hoje é essa pista Eu quero saber Pra ti agora Assim de coração Como está sendo Aí nesse coração Esse momento E esse dia Pra ti Nossa é uma alegria Como tu falou Quando eu tinha quatro anos Nos anos 90 Eu olhava Achava a galera Legal andando Gostava do estilo A galera Era a expressão De cada skatista Mas eu nunca É difícil de falar É uma emoção É uma emoção muito grande Né Cara Eu quero te dar os parabéns Dar os parabéns A todo mundo Que construiu Esse momento Esse espaço Só que Cris Skate Pathy Também Skate é esporte Mas ele é um estilo De vida É uma filosofia É uma filosofia Né O pessoal Leva muito a sério Skate É muito bom Eu indico Vem aqui Conhecer a pista Mas Doce também é Eu estou indo pra aí Porque eu também Quero comer doce Viu Cris Tudo contigo Vem sim Mar Que tem doce Demais Por aqui Olha só Agora estou acompanhada Aqui com a Dona Formiga Que é mascote Aqui da Fena Doce Da feira super animada Sempre dançando Olha só Eu quero contar pra vocês Uma novidade Esse ano A Fena Doce Tem um espaço Todo destinado A inovação Quem vai ser O nosso guia Por esse espaço É o Arildo Palermo Oi Arildo Oi Cris Boa tarde pra ti Boa tarde pra todo mundo Um espaço diferente Pra começar Pelo pessoal Que está posicionado aqui Pra fazer uma escalada Essa escalada É uma das atividades Que as pessoas podem encontrar No turismo rural Aqui em Pelotas São 42 empreendimentos Aqui na região Que o pessoal pode vir Pra se hospedar E ter um contato Mais próximo com a natureza E esse é o tema Hoje desse debate Que está sendo realizado Aqui no espaço De inovação do Sebrae É um painel De discussão Sobre inovação No turismo rural Pra fomentar esse setor Que tem crescido bastante Também aqui na região E esse espaço aqui Não é só pra convidados Quem passar pela Fena Doce Pode vir Pode aproveitar Visitar E entender um pouco mais Sobre os setores da economia Aqui da região Pierre Richelieu está mostrando Pra vocês o que está rolando Por aqui Aqui nesse espaço O pessoal sendo informado E nesse outro aqui A degustação de azeites Esse azeite é produzido Em Cango Sul E é o primeiro azeite Produzido por uma mulher Do Brasil Então quem passar por aqui Hoje pode também Provar um pouquinho Desse azeite Nesse outro lado aqui Os debates então Com as autoridades Sobre inovação no turismo rural E sobre isso eu vou chamar aqui O Ciro Vives Gerente regional do Sebrae Rapidinho Ciro Hoje é inovação no turismo rural Mas são vários assuntos Até o fim da Fena Doce Para o pessoal aproveitar São vários assuntos O Sebrae cria essa iniciativa Tão importante Pela primeira vez Na Fena Doce Com seu salão Desenvolvimento Turismo e inovação Para trazer um pouco Da inovação Que perpassa Todos esses setores E a gente vai ter Ao longo dos 17 dias da feira Uma série de painéis Que vão perpassar A educação empreendedora A inovação Nós temos um espaço De startups também Para conectar Todo o ecossistema De inovação Aceleradoras Investidores Para que apoiem E desenvolvam Esse setor Dentro do Do nosso ecossistema De inovação Aqui em Pelotas Convido a todos Que venham a feira aqui Participar E estar com a gente Ciro, muito obrigado Viu pela participação Então todo mundo convidado O espaço está aberto Mais uma novidade Da Fena Doce Nesse ano Cristina Isso aí Arildo A Fena Doce Aqui tem vários corredores Inclusive vendendo roupas Vendendo calçados Utensílios domésticos Muita coisa Vale a pena Percorrer também Não só a cidade do Doce aqui Vamos com um pouquinho Mais de música Pessoal do Grupo Renascença Vamos lá Enquanto eu chamo o intervalo Vocês Mandam um samba aí Para o pessoal Negros chorou E resistiu O Jornal do Almoço irresistível está de volta ao vivo de Pelotas. Bom, desde o começo do programa a gente já mostrou para vocês os tradicionais doces de Pelotas, já mostramos os doces portugueses, já mostramos aí várias novidades que foram criadas ao longo dos anos, doces com chocolate, quindim de morango, quindim de leite condensado, doces com amendoim, com balinhas para criançada. Mas esse ano tem uma outra novidade, porque a feira vai até o dia 19 de junho, vai pegar o dia dos namorados. E aí as doceiras resolveram criar um doce especial para os apaixonados. Cristina, que doce é esse? Me achará aqui. Esse aqui é o Romeu e Julieta, ele é a base de leite condensado e queijo. Olha aqui a massa gente, aqui tem então leite condensado com queijo. E aí no meio, o que é aquilo ali? Tem goiabada. Goiabada, gente, depois então de feito a bolinha do doce, ele passa aí pelo leite ninho, é isso? Passado no leite ninho e depois decorado com o coraçãozinho de goiabada. Olha isso gente, eu quero contar para vocês que esse foi o primeiro doce que eu provei aqui em Pelotas quando eu cheguei ontem e realmente, olha, aconselho, não deixe de levar um Romeu e Julieta, porque é maravilhoso. Mas você tem uma outra novidade esse ano, é? Temos sim, tem uma surpresa para vocês dos 50 anos do Jornal do Almoço. Opa, vamos lá Patrícia, vê que surpresa é essa? Vamos lá, olha aqui gente. Olha que coisa linda, Cris. Musa, mostra aqui para o pessoal a lindeza desses doces que foram preparados para nós. Esse aqui é a tortinha Red Velvet. Ela é baseada no massa frola, tá? Que é uma massa manteigada, né? Uma massa manteigada com recheio de morango e quatro leites. Olha só, e depois vai por cima então esse papel de arroz, né? Que dá o toque especial, então nós estamos muito felizes com esse doce, hein? Olha isso, eu vou provar esse. Esse eu ainda não provei, Patrícia. Eu também não provei, mas eu também não provei dos namorados. Daqui a pouco eu vou experimentar. Ai, não perde. Cris, as fábricas estão trabalhando intensamente, né? Para abastecer todas as doçarias aqui da feira. E sabe quem está numa fábrica, como a gente percebeu, é o Marco Matos. Então bora para... Não, 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 não. É o Marco Monca. Ah, Marco Monca, que susto. Marco, eu quero saber se tu vai colocar a mão na massa também, produzir um doce para a gente experimentar depois. É claro, Patrícia. Agora que eu virei o Marco Monca, né? Aqui o cara da fantástica fábrica de doces pelotenses. Estou aqui já especialista em fazer fios de ovos. Tive uma super aula. Ficou bom o meu fio de ovos aqui? Ficou. Ficou, né? Ficou. Eu não achei muito convincente se ficou dela, mas acho que ficou, tá, gente? Bom, fio de jovens não é muito minha especialidade, mas a previsão do tempo é. Então vamos rodar na nossa tela agora. Então os mapas, é para saber o que acontece com o tempo. Começo contando que em Pelotas hoje não tem chuva. A temperatura máxima chega a 19 graus. E a gente vai ter aí, a partir de amanhã, uma possibilidade de chuva aqui na cidade. Isso deve seguir até terça-feira, pelo menos. Para todo o estado hoje pode chover só lá no noroeste e também na fronteira oeste. E as temperaturas máximas do dia devem ficar entre os 15 e os 20 e 2 graus. Para amanhã, sim. Amanhã a gente tem chuva em todo o Rio Grande do Sul. E as temperaturas ficam muito parecidas com as de hoje, embora com instabilidades. Então esse friozão todo que a gente passou só vai voltar mesmo a partir de terça-feira. Agora vamos voltar para a fábrica, porque assim, ó. Eu vim aqui para aprender a fazer doce, Maria Helena. Me dá uma dica. Vamos aprender? Bora. O que tem que fazer? Usar o saco de confeitar. Tá. Como é que faz? Mostra aí. Tem que apertar bem? Tem que pressionar bem, com bastante força. Tá. Porque esse enfeite é que dá o detalhe, o charme do doce. Do ninho, né gente? O ninho, meu doce favorito. É o doce tradicional. Isso aqui é o doce mais difícil de fazer, gente. É o doce mais difícil de fazer. Vamos trocar comigo agora? Vamos. Não, eu vou virar confeiteiro. Maria Helena vai virar repórter. Vamos lá. Obrigado, Maria. Maria Helena, vai lá. Vai dando as dicas aqui que eu faço. Aperto. Centraliza bem em cima do ninho. Tá. Aperta bem. E... Perfeito. Perfeito? Perfeito. 10 de 10. Mais um. Mais um. Pá. Ai, meu Deus, vazou o bico. Não tem problema. Tá, não tem problema, né? Vamos mais um. Mais um. Pá. Vamos ver se tá bom isso aqui. Peraí. Tá perfeito. Tá perfeito. Ô, Maria Helena, deixa eu te contar um segredo. Sabe por que eu tô tentando aprender assim? Porque a Cristina Ranzolim ganhou de mim as outras duas disputas que eu fiz com ela no JATAS Especiais. Dessa vez, será que eu vou mandar bem? Não, tenho certeza que dessa vez a gente está torcendo por ti. Tá muito bem ensinado. É. Fui bem ensinado, né? Foi bem ensinado. Fui contratado. Está contratado. A Cristina vai perder o parceiro, então. Mas peraí. Eu tenho uma dúvida. A gente vai fazer isso aqui lá. Só que eu tô com medo que a Cristina me apronte. Que a Cristina já gosta de me aprontar, gente. A Cristina tenho certeza que vai mandar eu fazer esse negócio aqui, ó, de volta. Que qual que é o segredo pra montar ele assim, o fio de óvulos ficar tão enroladinho? Você vai modelar ele dentro da mão. Na mão. Na mão. Dentro da mão. Ele é modelado dentro da mão. Tá. Eu seguro firme. Isto. E aí tu vai modelar ele em forma de ninho. Tá. Bom. Eu acho que eu peguei todas as dicas aqui. Acho que eu tô bem esperto de como fazer. É óbvio que, né, esses doces aqui, o Dudu vai mostrar pra vocês. Esses doces com tanta habilidade, né, com tanta perfeição. Vai ser difícil eu conseguir fazer. E eu acho que a Cristina nem vai conseguir montar esse tal de ninho, tá, Maria Helena? Só que eu vou, pra ser justo, quando eu chegar lá, eu vou até dar umas dicas pra ela também, pra tudo ficar certinho. Agora, assim, o que eu sou especialista mesmo é em comer. Vou comer um aqui pra provar. Feitinho na hora, fresquinho. Hum. Ah, é uma delícia esse doce, gente. Olha só. Cris, quero saber. Tu aceita essa disputa deliciosa comigo? O que que tu acha? O que que tu acha? Claro que eu aceito. Tu acha que eu vou me bichar pra essa tua disputa aí, Marco Matos? Claro que não. Eu vou fazer um ninho enorme. Se prepare, se prepare. Gente, falando em disputa e em competição, vamos agora pras notícias do esporte. Olha, eu quero dizer pra vocês que nós temos sempre uma pelotense, né, no esporte, que é a Alice Bastos Neves, mas hoje ela tá de folga. Quem tá no comando do programa é a Kelly Costa, a Porto Alegrense Kelly Costa, que eu imaginei que ia estar com muita água na boca vendo esse nosso programa. Por isso, eu também mandei um doce pra ela lá em Porto Alegre. Chegou aí, Kelly? Chegou, Cris. Tá aqui na minha mão. Muito obrigada. Deixa eu te dizer, Cris, eu sou porto-alegrense, mas meu namorado é pelotense. Então, aqui, tu mandou perfeitamente um bem casado. Fica a dica, tá? Brincadeiras à parte. A gente tá precisando e muito de um docinho pra dar uma leveza pra esse fim de semana, né, Cris? Principalmente no futebol, não é o melhor momento pros times gaúchos. Por isso, a gente conta também com a participação de todo mundo pra adoçar o nosso Globo Esporte. Quem tá em casa, participa junto com a gente da hashtag Central do Torcedor. Mandem perguntas, palpites. A gente vai debater tudo isso daqui a pouquinho. O Inter joga amanhã contra o Bragantino, fora de casa, e quer voltar a vencer. São cinco empates seguidos no Brasileirão. Mais de um mês sem vitórias na competição. E o desempenho, nesse domingo, vai mostrar como o Grupo Colorado vai reagir depois de uma semana conturbada, que teve até greve de jogadores e treino cancelado por causa dos atrasos nos pagamentos de parte dos salários. O Juventude também joga amanhã, recebe o Fluminense, lá no Alfredo Giacone, e quer conquistar a primeira vitória em casa. E mais do que querer, né, precisa. O Ju tá na zona do rebaixamento. Se vencer, pode sair do Z4. O domingo é também de Grenal, viu, gente? Pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. O Inter defende uma invencibilidade de quase cinco anos em clássicos. O Grêmio tenta a primeira vitória pelo Brasileirão em cima do maior rival. É o maior clássico do nosso estado, do mundo, eu ousaria dizer. Vai ter em campo aí goleiras de seleção brasileira. Isso mesmo, no plural. Tanto o Inter quanto o Grêmio tem goleiras que nos representam muito bem na seleção. E a gente vai mostrar daqui a pouquinho quem são essas gurias. O time masculino do Grêmio só volta a jogar na terça-feira, quando enfrenta o novo Horizontino na arena. E com um novo espírito. Ou seria um novo Grêmio? Como disse o vice de futebol, Denis Abraão, o time finalmente estreou na Série B. Aprendeu a jogar a competição. E precisa ir atrás dos resultados agora, né? É que os tricolores não vencem na Segundona há mais de um mês. Então, torcedor, manda o teu desabafo, tuas esperanças, teus palpites, perguntas. A gente te espera na hashtag central do torcedor, eu e o Maurício Saraiva. E eu quero dizer o seguinte, agora eu vou comer meu bem casado aqui, tá? E volto com vocês aí em Pelotas, Patrícia Porciúncula, que já está me esperando também por aí, né? Patrícia, um beijo grande para ti. Um beijo, Kelly, aproveita esse bem casado e fica a dica para o meu amigo Bruno Halper, hein? Gostei dessa pressão. Olha, tem muita gente acompanhando ao vivo aqui, o nosso Jatai Especial da Fena Doce, estamos muito felizes com todo esse público. Agora, quem circula por aqui também encontra o espaço da agricultura familiar. E aí tem artesanato, tem produtos coloniais, e quem está por lá é o Arildo Palermo. Arildo, passeia por aí, mostra tudo para a gente. Claro, Patrícia, vamos lá. É outro espaço que normalmente movimenta bem a Fena Doce. O que a gente encontra por aqui, o Pierre Chilet já está mostrando para vocês, tem muito produto colonial, salame, doces, cucas, sucos, vinhos, tudo isso é produzido por 100 famílias. E hoje por aqui são 45 expositores, né? 45 empreendimentos que estão mostrando seus produtos. Aqui a gente está vendo as frutas cristalizadas, também presentes na feira. O pessoal vai provar agora ao vivo. Olha, vai provar a frutinha. Vamos voltar aqui, Pierre. E tem outra novidade nesse ano na Fena Doce, que é os alfajores. O primeiro alfajor produzido aqui na região sul do estado é por essa moça aqui, a Dulce, que está com a sua exposição. Tudo bem, Dulce? Primeiro alfajor, como é que é? Por que a escolha por esse doce? Na verdade, somos uma cooperativa de produtores de leite de Santa Vitória do Palmar. Em função da proximidade com os hermanos, desenvolvemos um alfajor aqui. E digo mais, agora o brasileiro não precisa mais passar as fronteiras, né? Ele compra aqui, é brasileiro e é gaúcho. Boa, e tem mais um recadinho que eu sei. Tem um presente, é isso mesmo? Ah, exato. Vamos mandar de presente para a Cristina Ranzolinha aqui. Os nossos alfajores, os nossos doces de leite. Cristina, essa vai para ti. Pode entregar aqui para a nossa produtora, a Bárbara Lignon, que vai ficar contigo ali. Depois a gente leva esses alfajores para te provar também, tá, Cris? Vamos seguir caminhando por aqui para mostrar um pouco mais desse espaço da feira. Aqui o salame, o pessoal está chegando para pesar, para provar também. Boa tarde, Chef. Chef, tudo bem? Como é que é o teu nome? Tudo bem, Christian. É de onde? De Nometóquia. Perfeito. E estava vendendo salame e dá para provar, não? Claro, claro. Nós temos salames aqui com duas semanas, com quatro e com seis semanas de maturação. Qual a diferença entre eles? É o tempo. Quanto mais sequinho, o salame vai ganhando mais sabor, aroma e vai combinando com diferentes produtos também. Vamos provar então o intermediário aí. Vamos ver como é que está o gosto. Pode cortar para a gente? Vamos colher ele aí. Vamos ver aqui, gente, como é que está esse salame também. Faz parte dos produtos que a gente encontra. Tem cachaça por aqui também, vinho. Muita coisa para acompanhar esse salaminho. Vamos lá ver. Show de bola. Não é só doce, viu, Christian? Tem muita coisa salgada por aqui que o pessoal pode aproveitar. Vou te devolver para conseguir mastigar aqui. Volto contigo. Pois é, né? A gente trabalha, mas a gente também se delicia. Estou com um olho de sogra aqui, gente. Enquanto eu saboreio, vocês ficam com um pouquinho mais do Grupo Renascença. Vamos aí para o nosso último intervalo e logo, logo nós estamos de volta. Tchau. 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 Olha a simpatia, gente, desse mascote aqui. Que coisa mais querida. É muita alegria, gente. Essa Fena Doce foi muito esperada. Sabe por quê, gente? Porque ela foi toda programada lá em 2019. Aí veio a pandemia. Não teve Fena Doce em 2020. Não teve Fena Doce em 2021. Mas quero contar para vocês que a corte da Fena Doce já estava escolhida desde 2009. Imagina a ansiedade dessas moças aqui para usar esses vestidos lindos. Tayla. E aí, Tayla, felizmente chegou o dia. Ainda bem, né? Chegou o dia tão esperado de viver a nossa Fena Doce. Então, a Elana também aqui. Gente, elas não são mais rainha e princesa. Agora elas são baronesas. É isso, Elana? É isso mesmo, né? A gente tinha uma corte de rainhas e princesas. Mas fazendo uma alusão histórica até mesmo a Pelotas. Porque nós tínhamos barões aqui, né? Então, foi uma forma de homenagear a história de Pelotas. Adorei. Realmente ficou muito bacana isso. Júlia, feliz então agora de poder estar circulando. Estar divulgando essa festa para o Brasil todo. Com certeza. E com grande responsabilidade. Tendo em vista o tamanho e a grandiosidade da nossa feira. Estamos muito felizes em podermos estar vivenciando ela. E representar, então, a nossa doce Pelotas na 28ª Fena Doce. Que maravilha. Bom, a Patrícia agora está ali com o coordenador da feira esse ano, né, Patrícia? O Enio Ferreira, do conselheiro gestor da Fena Doce. A Cristina comentou, inclusive, né? Esses dois últimos anos. A Fena Doce de 2019 estava... De 2020 não pôde ser realizada. 2021 não pôde ser realizada. Foi um período desafiador, né? E esse ano, voltando. Como é que foi o cancelamento daquela feira que já estava preparada, né? É, exatamente. A feira estava toda comercializada. Então, nós tivemos o carinho com todos os expositores e todos os colaboradores que são envolvidos durante a feira, de retomar este ano e entrar em contato individual com cada um para retornar à feira. Nós tivemos um sucesso de 98% deles e estão presentes nesta feira. Pois é, então tem expositores, né, a Fena Doce, que acontece em Pelotas, mas integra, né, diversas outras regiões do estado. Exatamente, porque envolve toda a região, toda a Zona Sul, agora mesmo nós tivemos ali o pessoal de Santa Vitória do Palmar, então envolve toda. A Fena Doce, ela não é de Pelotas, ela é da Zona Sul, é do Brasil, daí é do mundo. Então, a Fena Doce hoje é uma multifeira e isso aí nos deixa muito felizes. Qual a expectativa para este ano, para esta edição, receber muitos visitantes? A vontade hoje que a gente triplique o que acontecia nas feiras anteriores, porque nós estamos há três anos, na realidade, então vamos fazer três feiras numa só. Isso que nós esperamos. Com certeza vai ser um sucesso, né, Cris? Está só começando. Com certeza, com certeza. Se for, olha, pelo sabor desses doces maravilhosos, né, irresistíveis, vai ser sim. Bom, gente, mas olha só, mesmo em dia de festa, né, como o Jornal da Moça está aqui participando dessa Fena Doce, nós também vamos atualizar você aí com as notícias de hoje, lá de Porto Alegre, ao vivo com a Daniela Ungaretti. Mas antes, Dani, quero saber se também chegou por aí o doce que a gente mandou para você. Claro que chegou, Cris. Estou aqui com a minha bandejinha, coisa boa, né? Isso diminui um pouquinho a vontade de estar na Fena Doce e é tão bom receber esse carinho. Tem até um docinho aqui, olha que fofo. É um coração. E eu aproveito para agradecer aí todo mundo, tornou o nosso trabalho aqui, o nosso sábado aqui muito melhor, muito mais gostoso. E eu até vou começar aqui com uma boa notícia, viu? A partir de segunda-feira, a vacinação contra a gripe vai estar disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade em Santa Maria, Caxias do Sul e Porto Alegre. Aqui na capital vão ser 124 unidades de saúde aplicando as doses, mais a unidade móvel, que vai ficar estacionada no Largo Glênio Pérez, no centro da cidade, de segunda até sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde. E os locais para se vacinar, você pode conferir no nosso site G1RS. E a Brigada Militar confirmou o afastamento dos policiais envolvidos no caso do torcedor do Brasil de Pelotas. Dos 17 PMs da Força Tática do 11º Batalhão, 11 foram transferidos para a sede do Comando de Policiamento da Capital e outros seis para outros batalhões. Raio Duarte já passou por três cirurgias e segue internado em estado grave no Hospital Cristo Redentor. Imagens exclusivas obtidas esta semana pelo grupo de investigações da RBS mostram como foi a chegada dele ao hospital. Ele chegou caminhando, mas depois de 30 minutos foi levado às pressas, desacordado, numa cadeira de rodas. Bom, por aqui era isso. Eu vou voltar agora direto lá até a Fena Doce com a Patrícia Porciúnculo. Quero dizer, Patrícia, que está todo mundo de olho aqui nos docinhos de Pelotas. Chegou a hora da gente saborear agora. Um abraço, um beijo para todos vocês e uma boa Fena Doce. Uma boa Fena Doce. Um beijo, Dani. Aproveitem essas delícias. A gente também está aproveitando muito por aqui. Bom, e aqui na Fena Doce, além dessas delícias, a gente também está curtindo uma roda de samba que está muito animado, está animando todo mundo que está aqui aproveitando com a gente. E o Mark B. já está aqui no centro de eventos também, fazendo companhia para a gente. Mark, quero saber mais então sobre essa nossa atração musical de hoje. Oi, Pathy. Exatamente. Gente, eu estou aqui agora com a banda Renascença, que é uma banda que já está há muito tempo fazendo um trabalho muito legal aqui na cidade e eles se encontram, por coincidência, sempre no mercado público. Tem a réplica aqui, mas eles na pandemia tiveram que dar uma parada e tal, mas agora estão de volta e como está sendo esse retorno para vocês? Fala, Mark. O retorno tem sido prazeroso, ficamos presos, né, todos nós e o Renascença é isso. Renascença é a rua, é um movimento que ocupou o mercado público de pelotas, trouxe o povo para perto. Esse calor humano nos motiva, né, o pessoal canta com a gente, compra essa briga e tem sido uma volta bem emblemática, forte, estamos muito felizes. E vocês, na verdade, são os representantes do samba, que é muito forte, que é uma cultura muito forte, assim como tem o hip hop, como tem o skate, que eu fui conhecer agora, o samba também é muito forte aqui em pelotas. É, somos mais um, né, mais alguns soldados nessa resistência, nessa representação que é o samba. Cidade respira samba, né, a cidade tem uma negritude muito forte, gente que começou antes de nós e nós fomos muito influenciados por muita gente boa e é um movimento que nós temos com muito prazer e tocamos ele com paixão representando quem chegou antes de nós. É, na verdade, esse espaço aqui é uma réplica, né, do mercado público aqui de pelotas e, coincidentemente, também o mercado público também teve a história do supapo com jiba-jiba e várias outras culturas que renasceram, na verdade, depois da pandemia. A propósito, esses bancos aqui, essas cadeiras que eles estão sentados aqui, elas são do mercado público aqui de pelotas e a gente trouxe pra cá exatamente pra trazer essa realidade pra todo mundo. Mas eu quero saber o seguinte, tem trabalho autoral vindo aí ou como é que funciona a criação das músicas da banda? Tem, tem, inclusive as músicas que tocamos até agora são todas nossas, são autorais e o Renascença tem isso, tem esse propósito, né, de contar essa história, especialmente essa história do negro em pelotas, é uma história que é pouco contada ainda e nós tentamos pela música contar a importância, né, o legado que é deixado, foi comentado há pouco no Doce e também na música, fora todos os outros, mas a nossa missão é essa aí, trazer a música, a história da música que foi criada, né, pelo negro que por aqui passou. Pô, muito legal. Olha só, também, claro, né, com a bênção de Ogum, São Jorge, nós vamos continuar por aqui, eles não vão tocar agora, calma, daqui a pouco eles vão tocar, porque, né, Cris, a gente ainda tem muita coisa pra acontecer, muita coisa pra mostrar por aqui, é ou não é? Com certeza, com certeza, Marqubi, já que você tá falando em música, eu quero contar pra você que a gente esperava encontrar por aqui um músico que é o orgulho dessa cidade. Vocês sabem de quem eu tô falando? Deixa eu perguntar aí pro público, sabem de quem eu tô falando? Tô falando do nosso querido Vitor Ramil, um pelotense ilustre, mas justo hoje ele foi pra Porto Alegre, foi pra fazer um show lá no Teatro São Pedro, mas a gente deu um jeito dele participar desse nosso programa especial. A Bel foi atrás dele lá no teatro e também tem doce por aí, né, Bel? Cris, eu que vim aqui encontrar o Vitor, tá? E com muita alegria, ele vai participar do nosso JTA especial aí de Pelotos, com um docinho que eu já recebi, que tu mandasse pra nós, uma caixinha pra ele, pra falar um pouquinho dessa ligação com o Sul, né, que é tão forte. E hoje tem espetáculo aqui no Teatro São Pedro, hoje às nove da noite e amanhã às dezoito, duas sessões de Avenida Angélica. Um espetáculo lindo que o Vitor começou antes da pandemia, mas esse é o primeiro reencontro com o público, né, Vitor, que é sempre muito emocionante se reencontrar com esse público e uma forma de reconectar, né? A Avenida Angélica vai ter o quê? Bom, a Avenida Angélica é um espetáculo, a gente pode dizer multimídia, né? Música, poesia e tem um telão enorme com vídeos que a minha filha Isabel Ramil fez pra cada música, né? Então é isso, a poesia da Angélica é muito linda, muito rica e é um grande encontro nosso, né, de pelotenses, já que estão em pelotas hoje. E tu conseguiu trazer ele pro São Pedro também na comemoração, porque abre também as comemorações dos 250 anos do Teatro São Pedro, né? Sim, além da alegria de reencontrar o público, né, vai ser no São Pedro, né? Pelo teatro, pela história, pela minha história com o teatro e porque a Avenida Angélica também começou aqui de forma experimental. Começou como um projeto, um show pequeno, não tinha ainda todas as músicas, aí nós fizemos aqui, depois fomos pra São Paulo, eu já compus mais coisas e agora pra, durante a pandemia, então gravamos em pelotas, no Teatro Sete de Abril, como um trabalho pra esses tempos estranhos que a gente viveu recentemente, né? Então vamos celebrar um pouquinho dessa união aí, pelotense-Porto Alegre, uma palinha contigo, né, Vitor? Não podemos perder. Vamos lá. Família vende tudo Um avô com muito uso Um limonheiro Um cachorro cego de um olho Família vende tudo Um bem e pouco dinheiro Um sofá de três lugares Três gorduras circulares Família vende tudo Família vende tudo Um pai engravatado Depois desempregado Uma mãe gorda a seu lado Família vende tudo Um número de telefone Tantas vezes trocadro Tantas vezes trocadro Um carrinho de supermercado Família vende tudo Uma empregada batista Uma prima surrealista Uma ascendência italiana e golpista Tantas vezes trocadro Grande Vitor Ramil Que lindo Um ótimo show pra você Acho que a gente vai chegar a tempo, né? Terminando o Jornal do Almoço, a gente vai embora Vamos chegar a tempo de estar aí na plateia Aplaudindo você Pessoal, me contaram que o meu concorrente já está chegando por aqui Marco Wonka Onde você está, Marco Wonka? Que legal Pessoal do cortejo Aqui Cantando alegre De onde você está Só aqui de belo Você Que bom, pessoal Encantado Cristo Protetor Está com bons doces Está maravilhoso Eu estou com torcida Eu estou chegando com torcida aqui No set principal desse nosso Jornal do Almoço Eu, peraí Parou Pergunto Vocês estão torcendo pra quem na disputa final? Estou chegando, estou chegando, estou chegando Eu, eu particularmente Particularmente Uhul Viu, ó Tudo bom contigo? Tudo bem Comeu muito doce? Comi dois só Estou me comportando Hoje só dois Só dois Só dois Vamos lá aprender a fazer, então? Aprender ou? Não, que eu já aprendi Ah, então eu vou ensinar Mas a Patrícia me falaram que é doceira, é verdade? Mas não vale isso Ele treinou Eu passei aqui todo o tempo trabalhando Ele ficou lá na fábrica, né? Aprendendo E agora, hein, Patrícia? Bom, sei que a Patrícia já fez até curso de doceira De repente você me dá uma mão aqui, Patrícia Ela não pode participar porque ela já fez curso Não Olha só Montaram uma mesa Porque eu imagino que vocês vão fazer um pouquinho de sujeira, né, gente? Então, olha só Que lindo Que amor, gente Tem até avental personalizado Adorei Vou ficar aqui na Cris Marco Muito bom Pra gente não se sujar o Marco Eu sei que ele é meio assim, desastrado Não vem querer me desclassificar hoje Porque faz parte sujar um bocadinho Eu lembro lá quando você fez o seu chimarrão Que você botou muita erva fora Bom, eu vou ficar aqui no meio, quem sabe E agora me ajuda aqui Fecha pra mim Peraí, então Marque O Marque vai fechar Agora eu vou soltar meu microfone Isso, eu vou acompanhando vocês Vamos lá A minha torcida Quem vai Conduzir O Cariá é o Arildo Palermo A disputa é fazer o maior ninho, é isso? O melhor, né? Maior, né? Maior, né? Maior, né? Tá bem Acho que o desafio vai ser conseguir montar um Porque, olha, garanto pra vocês que não é fácil A doceira já falou que vocês escolheram o mais difícil, né? Então vamos lá, né? Vamos lá Eu vou arregastar minhas mangas aqui Cada um com as suas armas, né, Marco Matos? Olha, gente, se eu perder hoje eu desisto Porque ela vai pedir música no Fantástico Cadê o teu caninho aí? Aqui, ó Olha o meu, Marco Ah, não vale? Olha o meu, mas eu vim preparada Cada um com as suas armas Vamos lá Peraí, peraí, peraí Que eu não vou começar Não, tem que me arrumar Peraí Ah, não, é Não estamos deixando a Patrícia falar Ela é a meditadora Vamos começar Tem que organizar, tem que organizar Vamos lá Um, dois, três Vamos lá, Marco Peraí, não tem ninguém pra me dar uma dica aqui Não Mas tu estava Não tem uma doceira aqui Tem uma doceira Vamos chamar a doceira Vem pra cá Vamos chamar a doceira Tá chegando aqui A doceira tá chegando Eu já comecei com ela antes Pode chegar aqui no meu espacinho Chega aqui Qual é a primeira dica, então Pra eles conseguirem fazer Esse enroladinho do ninho? É, primeiramente, né Pega o caninho Tá Pega aqui, ó Um fio bem bom Ó, coloca aqui, ó E começa Geralmente é assim, ó De cima pra baixo Isso, pra caramba Parece fácil, né Mas não é Dá umas de quatro, cinco voltas E aperta Não precisa apertar Dá tua mão aqui Faz E assim, ó Não dá muita dica Não podemos ver na bola A Cristina vai ficar chateada Ó, e depois só tira daqui, ó Tá Muito bem Dica dada Agora é tudo com vocês Vamos lá Adorei, viu? Obrigado Podemos? Podem Dá largada aí, Patrícia É, o Marco tá amarrando aqui Um, dois, três e foi Tudo com vocês Olha só, eles começaram a enrolar Cada um com o seu caninho Tá difícil, Cris? Não, não Olha, acho que eu peguei o jeito, ó Tirando de letra e tu, Marco? Como é que tá essa situação aí? Eu vou fazer o maior língua da história da Fina Doce Mas eu tô achando que a Cris tá mais organizada que tu, hein? Vamos chegar aqui pra ver como é que tá a torcida A Cris agora já pegou mais uma camada Tudo bem, pessoal? Boa tarde pra todo mundo O pessoal tá curtindo aqui, ó Mas olha só, gente Mas olha, se tu olhar pro lado Tu vai ver que o Marco tá um pouquinho mais atrapalhado O Marco tava na fábrica Marco, o que que tu tá fazendo? Eu tô fazendo o maior ninho que der Vocês vão ver Vocês estão fazendo isso com doce tradicional de Pelotas Vale lembrar que isso é uma brincadeira, né? Porque... É, né? Gente, o pessoal não fique bravo com a gente, né? Não, não vai ser o ninho original Inclusive, olha aqui Que que é isso, Marco? É assim que faz o maior ninho E a gente vai ter que provar? O meu ninho é artesanal Um ninho artesanal Bom, e quem é que... Como é que será que tá a torcida de vocês? Quem é que tá torcendo pra Cris, por Marco? Estamos aqui com a torcida Eu e o Marco B, Marco B Tá torcendo pra quem? Marco! Ahn... Cara, eu... Eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, ó Que fique só aqui, tá? Eu ontem tive uma conversa Jantei com a Cris E em todo lugar que a Cris chegava A Cristina chegava Todo mundo parava Foto e tal Eu tenho certeza Certeza Eu não tô tendo dúvida Eu tenho certeza Que a maior torcida Vai ser Da Cristina Ranzolim Faz barulho aí, por favor Faz barulho, faz barulho Não, Mano, é só a Cristina Também nessa competição, né, gente? Vocês viram a energia Que o Marco Matos chegou aqui Dançando Trazendo todo o cortejo Marco Onca Que teve uma aula especializada Gente, o Marco já Olha aqui, já tirou o doce Ó, já acabou por lá E a torcida do Marco Vamos mostrar aqui Como é que tá Marco Matos Vamos lá, Marco Olha só, Cris Ele já vai rechear Eu acho que não pode ficar atrás Nossa, a Cristina Não tá dando o teu aí Olha só Eu vou pedir pro cinegrafista Vim comigo O Marco tá muito apressado Cinegrafista, vem comigo Vem comigo, cinegrafista Vem comigo Vem comigo Vem comigo Cinegrafista Me supere agora, Cristina Ranzolim Olhem o meu doce Por favor Por favor Dalmir Pinto Venha cá Olhe para a beleza deste ninho Gaúchos de todas as querências Olhem bem Não tem como da Cristina Ficar mais bonito Do que o meu Pode até ficar mais alto Mas mais bonito E aí, Cris O que que tu diz? Calma aí, né Eu tô concentrada Estou concentrada Eu tô com as mãos todas sujas Olha o momento Olha só Olha só Eu vou ter que ser obrigado A perguntar Porque eu vi aqui no telão O que chamam de doce Que o Marco fez ali Eu não acredito Mas enfim Eu quero saber O que que tu tá achando Dos doces Eu sei que a Cris Eu tenho certeza Que vai ganhar Não puxando Os doces que eles estão fazendo? Isso Eu tô achando muito grande Quero ver Comer isso aí depois Pega o teu na mão Não, não, não Tenho certeza Tenho certeza Que a gente vai comer Não, não te preocupa Pessoal, disputa encerrada Aqui, ó Os doces estão Ele deixou muita calda Isso aqui vai desmontar todo Qual é o melhor O meu tá muito mais bonito Não, hoje eu tô mais bonito Não, olha aqui Não Doceira, vem cá A doceira é quem? Exatamente Vamos lá Vamos passar a responsabilidade Pra doceira O público, a Cristina Eu acho que ela vem Pra os jornais do almoço anterior E ela compra todo mundo Porque daí todo mundo Fica Cristina Mas o meu tá mais bonito Tá Eu não vou mentir O teu tá melhor Ah, aleluia Ah, aleluia Eu ganhei esse Mas olha aqui Tá cheio de calda Só por um detalhe Só por um detalhe, né? Por causa da pitanga Amém Mas e essa calda aqui, ó Eu ganhei, eu ganhei Gente, ele ganhou finalmente 2x1 pra mim 2x1 Palmas pro Marco Matos Eu vou aceitar a derrota Muito obrigada, gente toda E por todo esse carinho Nesse programa muito especial Fena Doce, pessoal Vai até o dia 19 de junho Tem muitas delícias Tem muita diversão aqui Não deixe de participar Inclusive tem muitos shows, né Marco? Tu vai ter que comer o meu agora Pra finalizar o programa Alok Tem Dilcinho Jorge Matheus E tem Grupo Renascença agora Encerrando esse programa Vamos sambar, Marco? Sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sempre Fica sem sustento Negro é a raiz da liberdade Sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sempre Fica sem sustento Negro é a raiz da liberdade Negro é uma cor de respeito Negro é inspiração Negro é sustento Negro é a solução Negro é a solução Negro que já foi escravo Negro é a paz da verdade Alok Renascença Bate na palma da mão Um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sempre Fica sem sustento Negro é a raiz da liberdade Um sorriso negro 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 Obrigado.